Agora a gente chama o André Rosa com atualizações sobre o caso da estudante Regiane, que está desaparecida há uma semana, quando voltava da escola. André, boa tarde, quais são as suas atualizações neste momento desse caso? Já que é um caso que há uma semana, grande repercussão e todo dia tem uma novidade, né André? A bicicleta já foi encontrada, que ela saiu da escola, roupas também. Boa tarde pra você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local, exatamente. É uma angústia aí que já se arrasta há uma semana. O corpo, né? A jovem de 21 anos, Regiane Oliveira, ela desapareceu na última sexta-feira, depois quando ela voltava da escola. Aqui, inclusive, eu estou agora, Moble, aqui em frente à casa onde ela foi vista pela última vez. Ela estava aqui, saiu, foi para a escola utilizando uma bicicleta e depois não mais voltou. Aqui do lado, ó, é a casa onde o pai dela mora. A gente esteve aqui, inclusive, hoje cedo, já falando com alguns familiares. A mãe dela está muito aflita, angustiada com toda essa demora, né, por notícias pela filha que segue. Então, desaparecida. Eu vou falar aqui agora com a Nisse. A Nisse é tia dela. Uma angústia, né, que... Cada dia mais, não é isso? Cada dia mais aumenta. E aí nada. A gente vai atrás e não consegue achar ela. Polícia, bombeiro, todo mundo atrás, ninguém consegue. Dá a pista que ela está em tal lugar, a gente vai e não encontra. Não encontra ela. Ela está saiu, corrigindo você, que ela saiu, assumiu segunda. É, você falou sexta. Assumiu segunda-feira. Segunda-feira ela saiu. E aí saiu do colégio nove e cinco. E então a gente, o irmão dela rastreou o celular dela, aí parou na ponte ali. Aí a gente, na terça-feira, começou a busca, né, foi na polícia, aí a polícia veio. A gente achou uns pertences dela, achou ponteira, achou uma peça íntima. O boné também estava lá. Tinha um boné que não era dela, mas estava lá, uma corda. Aí a polícia veio, levou tudo. Aí começou as buscas, bombeiro, polícia. E ninguém encontra nada, nada, nada. A gente está na esperança que ela está viva. A esperança da gente é que ela está viva. Com toda certeza. E a gente, inclusive, né, reforça que a importância de não passarem trotes. Porque, como a história estava começando agora comigo, muitas pessoas dão informações que não procedem e isso só atrapalha a investigação. Para poder finalizar aqui, Móbio, eu falei agora há pouco com o delegado responsável, então, pelas investigações. E ele disse que para não atrapalhar, né, o curso de toda essa investigação, não podia passar mais informações. O corpo também me informou que está atendendo agora as demandas da polícia. As buscas até então deram uma pausa desde ontem, mas que assim que o delegado pedisse, eles iriam, então, retomar as buscas. E, claro, a gente segue acompanhando esse caso e eu volto com você e os nossos estúdios. Obrigado, André Rosa, pelas informações. A nossa esperança também é dessa tia, dessa garota, justamente para que encontre ainda com vida. Sim, gente, a esperança, a esperança, sim. E, André Rosa, nós vamos acompanhar, inclusive, se você tiver novidades das buscas, se as buscas vão continuar hoje à tarde, já que o Corpo de Bombeiros passou todo o fim de semana em uma mata ali na região de Planaltina, procurando aí por essa mulher, procurando mais informações dessa vítima. Olha as imagens aí do trabalho da criminalística da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros. Nós vamos seguir acompanhando, então, esse caso. André, qualquer novidade, prioridade é sua, meu amigo. Obrigado pelas informações. Boa tarde e bom trabalho para você. Bom trabalho para você.